Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V pessoal, como vocês tanto me pediu Tamo aí com umas PMs gringa aí, com a polícia gringa aí, muito da hora, curto bastante E bom pessoal, já que vocês vêm me pedindo bastante aí Então vou tá trazendo, vou tá me esforçando, tô meio gripado, bem gripado mesmo Tô trabalhando bastante, tá bem difícil pra mim tá gravando vídeo assim, offline Mas eu vou me esforçar aí e eu conto com a ajuda de vocês aí, né? Pra tá compartilhando o vídeo, tá dando aquele like, beleza? Compartilhar para teus amigos aí Então pessoal, eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Pra tudo funcionar certinho Então vamos deixar de enrolação e vamos lá E pessoal, se vocês aí não é inscrito no canal, curte vídeos policiais, se inscreva aí, beleza? E quem já foi inscrito e não ativou o sininho, dá uma ativada naquele sininho lá, beleza? Que você vai receber todos os vídeos do canal Então sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá Bom pessoal, então vamos lá, vamos lá Já recebemos uma chamada aí de um possível ataque terrorista Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Polícia gringa aí, é muito da hora Viaturas chique Curto demais, 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 velho Essas viaturas aqui No GTA V, velho Eu já até desanimei de colocar carros brasileiros, pessoal É, o GTA V que ele tem mais esse estilo aqui, ó De viatura O próprio jogo Eita, filha da... Opa Armado, arma, arma, arma Desce, desce, desce Já alguém armado? Vai puxar a arma? Filha da mãe Vai, 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 vai Nossa, velho Tiro pra caramba Cadê o carro? O carro parece que... Que caiu fora Nossa, olha só, velho Que bexiga Esse cara é louco, mano Nossa, velho Vamos lá, vamos lá Nós temos uma chamada ainda A viatura ficou toda destruída Vamos lá Já deixei o... O fixo ativado aqui na... Na viatura Porque... Ficar estragando a viatura aí Toda hora vai ter que arrumar mesmo Então não... Não tem como Então o vídeo já começou aí com bastante tiro já E nós nem chegamos na nossa ocorrência ainda Sai, 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 sai Um pouco do interior da viatura aí pra vocês Ocorrência aqui, ó Foi bem pouco mesmo, né? Do interior do... Da ocorrência Vai, vai, chegamos Chegamos, chegamos Opa! Explosão, explosão Cadê, 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 cadê? Estou vendo tiro Vai, vai, vai Deixa eu ir aqui Deixa eu ir aqui logo Já está tendo tiro pra caramba Beleza, entra lá, entra lá Ele vai pegar algum tipo de armamento aí Jogou aquela ali, nossa Beleza, 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 pessoal Vamos lá Vamos lá Já tomou Esse tomou É, não Vambora, povo Bora Bom, eu vou entrar sozinho então Toma Ah, eu acho que era esse daqui Ocorrência, hein Só entrar pra checar É estranho Porque os caras não tá Não tá reagindo, entendeu? Ó Os caras tão meio que bugados E é ladrão, ó Olha lá, ó Vamos ver se eu dei um tiro Olha lá, eles não tão reagindo Então acho que bugou Vou dar um... Opa! Roubaram o veículo policial Vai, 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 vai O veículo tá aqui perto Bora, bora, bora Pistola de combate aí Vai, 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 vai Vê que o cara tá correndo, velho Acho que pegamos alguma arma nova Pegamos essa Beleza, vamos ficar com essa daqui Eu quero o veículo de fuga dos caras Pegar minha viatura aqui Ó, o veículo policial Tá aqui dentro Não, não Já saiu, já saiu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai, sai, sai Vamo lá, pessoal Vamo lá, avançando É... Um roubo aí Veículo Policial Já vi vídeos assim Dos caras roubarem o veículo policial Tá aqui, ó Aqui, tá aqui, tá aqui A viatura ali, ó Aqui, ó Ixi Vai querer correr? Correu, 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 pessoal Vou acionar o helicóptero aí Pra nos dar um apoio É aquele veículo ali Corre bastante Deixa eu ligar minha sirene O cara ligou a sirene da viatura, velho Isso daí vai complicar bastante Porque os carros podem abrir caminho pra ele É... Vou evitar bater na... Na viatura também Pra preservar ela É... É uma mulher, ó Nossa, velho Para essa tranqueira Vai, vai, vai Corta aqui Vai, 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 vai Essa sirene é um pouco mais alta Nossa, velho O que aconteceu? Saiu o chassi do carro, velho Eita, pega Vai, vai, vai Tira, tira, tira Tira, tira Ah, velho Vou ter que sentar o tiro na roda Acertei, acertei, acertei a roda Caramba Achei que o cara do carro... Olha, parece um fuso de frente Vamos lá, vamos lá Achei que o... Que o cara do carro ia atropelar eu Ia me atropelar, né Vamos pedir no apoio de outra viatura Não fecha não Não fecha não Não fecha não Isso Então você quer Nós podemos chegar É isso Beleza, outra viatura está ali, ó Olha o pneu que eu furei Vamos furar os pneus da viatura Isso daí não vai dar tanto prejuízo O problema é mais se ele bater uma viatura dessa Olha o caminhão ajudando a gente Oh, filha da mãe Agora estragou Vamos lá, tem outra viatura diária vindo aqui nos apoiar Que chique, velho Viatura gringa é chique demais Acertei Nossa, agora bagaçou a viatura Nossa, acertei o da frente ainda Não sei como Acertei o outro Eita Os policiais ali não querem nem saber Vai, vai, vai Fecha aqui, fecha Para Para Para, 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 para Para, para, para Pega o taser, pega o taser Fecha aí, Steve Vai, 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 vai Vai, bora, bora, bora Tiro Foi, foi, foi De boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa Toma outro aí Toma outro para largar de ser otária Macilona Vai, levanta suave, suave Levanta suave Isso aí, puxão Vai Rola, cara no mato aí Isso aí Beleza Já vamos fazendo a prisão dela aqui Cadê minha viatura, hein, velho Agora ferrou, hein Ah, tá Vai, de joelho no chão Aí, Fox Você cuida aí Que cuida um caramba Ela vazou fora Vou chamar uma viatura aqui Bom, pessoal Vou dar uma aguardada Até a viatura chegar E já nós retornamos aí No nosso patrulhamento Beleza Vamos lá Ó, pessoal A policial ali Falou que vai ficar Aguardando a viatura Ah, já chegou aqui também E a gente é só Retomar, né A viatura que estava aqui Já foi guinchada É, vamos só pegar Nossa viatura aqui E retomar a patrulha normal Beleza Deixa eu desligar aqui Os luminosos Beleza Vamos retomar a patrulha normal aí, pessoal Com vistas aí, né Lembrando Eu estou no GTA V Sem NB nenhuma Beleza, pessoal É, eu tive que tirar Porque estava dando queda de FPS, velho Então não vire E o GTA V está bonito Assim, sem NB mesmo Então eu vou deixar assim Então é isso aí Vamos lá Ó, pessoal Opa Um policial assinou o botão de pânico Ó, a noite já está caindo aí A gente Opa, o que essa policial está fazendo aí? Parada Achei que era ela Mas não é não Vamos ali Um policial acabou de acionar o O botão de pânico Vamos até lá checar Ó que da hora Esses Luminosos piscando bem forte Vamos ver por onde Por aqui E nós dá o balão ali Entende Aqui, ó Vamos lá Bom, pessoal Então eu espero que vocês curtam aí o vídeo Olha, velho Que luminoso Que está Muito chique Vamos lá Vamos ligar aqui a firene O policial então Ele acionou aí É Vamos checar aí, né Talvez ele está em Em grave Que ocorrência O que ele fez? Vai, vai, vai Cadê, cadê, cadê A arma Nossa Está com uma arma Arma de fogo, arma de fogo Não Nossa, consegui Dá outro disparo Vai, vai, vai Mata ele, mata ele Matou o policial lá Matou Matou o policial Tem que morrer, velho Matou o policial Tem que morrer Olha só, velho Ou vai Ou Filha da mãe Filha da Puta do caramba Levanta, levanta, levanta Levanta Tentou também Aí com a vida do policial Vai, vai, vai Correu Correu, correu Pega, pega, pega aqui Pegou Vai, 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 vai Tá correndo Tá correndo Tomou Tomou Já era vacilão Para Para Tá preso Tomou dois tiros e tá preso Vai, vai, vai Vagabundo Tentou atropelar Nós, né Tá junto com o maluco lá É Tranqueira Isso aí, vai Joelho no chão Joelho no chão Sem muita conversa, hein Conversar demais Já sabe Beleza A viatura já tá vindo aqui Ó A viatura chegando Quaiô, velho Acionou o botão de pânico Mas, infelizmente, aí O policial já era ali Ó, o que que tá acontecendo? Nossa, velho Tão atirando no caminhoneiro Os caras pegou raiva do caminhoneiro Ó, aqui é a viatura do polícia Cadê a minha? Ah, a minha é aquela ali, ó Infelizmente, aqui vai ficar aqui Aquela via Dos outros policiais Vai terminar a ocorrência E bom, pessoal Então, vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece De tá deixando aquele like E tá se inscrevendo no canal Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui 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 Fui